Obrigado, Rodrigo. A gente faz a nossa sessão agora de perguntas e respostas. Eu convido Luiz Fernando, Antônio, para ficarem de pé aqui com a gente. E a gente abre para perguntas da plateia, comentários. Rodrigo, parabéns pelo exercício. E tenho mais perguntas. Acho um esforço muito bacana. Você deixou muito... Deu uma ênfase forte. Qual é o seu nome? Felipe. Bom, eu sou do setor não governamental. ONG. Uma ONG. Qual é? Trabalho junto com o setor governamental, tentando trazer um pouco da ciência, do aprendizado, que a ciência pode nos dar para otimizar alguns processos. E isso você deixa bem evidente no seu exercício de doutorado. E a minha pergunta é, do seu aprendizado, mais evidente, trabalhando com dinâmica ego, qual é a viabilidade de inserir esse tipo de software no processo de vocês, tendo em vista dois elementos. Um é a carga de hipótese e pressupostos que você tem no seu exercício de doutorado. Talvez, como isso poderia ser trabalhado dentro do IBAMA. E também no uso do software em si. Eu desconheço o dinâmica ego no uso, mas conheço outros, por exemplo, o Zonation. Sei que o ICMBio está usando muito bem e que ele é gratuito, talvez seja livre, mas também a forma de manuseio, não é tão simples de sistematizá-lo num workflow. Você tem a interoperabilidade, seja por raster, seja por arquivos vetoriais, mas a incorporação numa automatização talvez não seja tão possível. Então, esse seria um outro ponto. Se é factível usá-lo, mesmo se ele tem essa possibilidade de automatização dentro de um processo, se não tiver, se isso é um problema ou não, se é uma coisa que dá para resolver manualmente, como vários problemas que a gente tem, a gente resolve manualmente. Obrigado. Felipe, o seguinte. O que eu apresento aqui não foi meu doutorado, na verdade. Eu até usei partes dele para a construção disso, mas não foi meu doutorado. E usei o dinâmico também no meu doutorado. Mas esse exercício e esse trabalho que virou uma nota técnica para o IBAMA, ele não era meu doutorado. Bem, eu acho que... O que eu falei no final. A questão é a pergunta. Eu acho que é totalmente utilizável o Dinâmica Ego nos nossos trabalhos aqui. É claro, isso não é algo que, por exemplo, vai ficar o cara lá na ponta, que está para determinar a rota de polígonos para os fiscais visitarem, vai utilizar isso. Isso é mais uma ferramenta de planejamento para as operações de fiscalização. Inclusive, há um planejamento anual por parte do IBAMA para definir onde vão ser as bases operativas, como vai trabalhar. É muito mais a questão do planejamento. Bem, tanto o ArcGIS quanto o QGIS, eu confesso que tem maior dificuldade em trabalhar em raster no QGIS do que com o ArcGIS. Eu acho mais simples a modificação dos rasters. Se bem que, também, ultimamente eu estou trabalhando um pouco a biblioteca RGDAO, nem estou usando tanto a questão do ArcGIS. Mas preparar isso é extremamente... Não é difícil preparar essas informações. O mais difícil é treinar o pessoal e a gente saber o que realmente a gente quer. Qual é a pergunta que tem que ser respondida? O Dinâmica Ego, o início, até mesmo o Brital, que é o principal pesquisador por trás do Dinâmica, ele coloca que a curva de aprendizado é bastante íngreme no início. Principalmente para pessoas que não têm conhecimento em relação ao geoprocessamento, etc. E programação e tal. Mas depois isso vai caminhando. Agora, o que eu falo? A questão toda é qual é a pergunta que você quer responder. Na verdade, até o cara lá no campo poderia usar o Dinâmico para determinar um roteamento mais perto para os fiscais chegarem no polígono de desmatamento. Mas, assim, matar uma mosca com uma bala de canhão, eu acho que não é necessário. Mas eu vejo que é uma ferramenta muito interessante para entrar nas nossas rotinas de planejamento, como entrou no caso do Serviço Florestal Brasileiro, que tem o Sim Madeira, para ajudar na determinação das áreas de outorga de exploração madeireira. Inclusive, eu acho que eles estão para publicar um trabalho na P&S sobre esse modelo que eles criaram lá no Serviço Florestal. A questão é entender a pergunta, as variáveis, como as variáveis trabalham sobre o fenômeno espaço-temporal, e a partir daí criar um modelo teórico claro e que tenha pressupostos bem definidos, e a partir daí aplicar, construir o modelo e aplicar. Não vejo problema nisso. Mais alguém? A respeito de acidentes rodoviários. Existe um dado de acidente rodoviário que o DENIT coloca na rede, que a gente tem tentado usar em um sistema dinâmico de alerta. Nenhum de vocês falou nisso. Vocês podiam me dar alguma informação sobre esse assunto? Então, eu não sei dizer agora. Esse tipo de dado não está disponível lá no nosso visualizador, para consultas. Talvez, como o DENIT é um órgão dividido em vários setores, várias coordenações. E lá a gente tem um problema bastante sério, que é o seguinte. Às vezes, aquela coordenação tem o dado, mas não compartilha. Então, pode ser até que esse tipo de dado, ele exista, esteja até especializado, mas a gente não teve acesso ainda a se existir. E talvez pode ser que não exista também. O motivo da pergunta é o seguinte, muito simples. A gente tem tentado trabalhar em pesquisa com integração de dados de múltiplas fontes. Dados geográficos são muito interessantes para fazer isso, porque você tem a localização como o elo de ligação entre essas múltiplas fontes. Então, se você pensar em acidentes, que é um problema grave no Brasil, você teria uma fonte federal, você poderia ter fontes estaduais, ter as fontes locais. Acontece, então, que no DENIT eu tenho, talvez, esse arquivo que a gente encontrou na página, não sei exatamente, não tem metadado, não tem nenhuma descrição. Não sei a qualidade dele, não sei a qualidade de olhar o conteúdo dele, ele está todo poluído, todo cheio de falhas, cheio de atributo em branco, coisas desse tipo. No estadual, eu não consegui encontrar nada em Minas Gerais até agora. E no municipal, a empresa de trânsito municipal me deu o dado de 2014, e diz que o dado de 2015 ainda está sendo trabalhado para ser disponibilizado. Enquanto isso, eu tenho o Waze, me dando dado agora. Então, um dos interesses dessa pesquisa é verificar em que nível eu consigo substituir os dados oficiais pelos dados de uma fonte dinâmica, da web, colaborativa, que nem o Waze. Então, era importante ver se existe uma fonte dessas, qual a disposição do DENIT em abrir isso, e qual é o fluxo de trabalho para que esse dado chegue mais rapidamente às pessoas. E me chamou a atenção que ele não está nem no seu escopo, nem do Luiz aqui no começo da apresentação dele. Não está no escopo da área de geoprocessamento do órgão. Queria chamar a atenção. Mas eu estou iniciando a minha palestra, que é a seguinte. Mais alguém? Boa tarde, Fabiana, do CMBio. É para a dupla do DENIT também. A gente tem um alinhamento com as estradas, por conta dos limites das unidades de conservação. E a gente tem uma dúvida, e eu acho que aqui é menos uma pergunta e mais uma provocação, sobre onde estão os dados de faixa de domínio, como elas são instituídas, e como a gente faz para conseguir esse dado. Acho que não é uma pergunta só minha. E é uma pergunta difícil, por isso que eu passo para a provocação, em vez da pergunta. Outro problema lá no DENIT é o seguinte. A gente entrou semana passada, basicamente. É, também. Não, mas os dados de faixa de domínio, nem o DENIT sabe, de fato, onde estão os limites. O que existe agora, está sendo iniciado um projeto piloto para definir qual seria a melhor metodologia para a delimitação dessas áreas. Então, isso aí vai demorar um pouquinho. O que o DENIT tem são dados de referência de projeto, mas o que eu acho que é mais interessante, esse dado tem que ser confrontado com os dados de campo. E o DENIT ainda não tem esse tipo de informação para disponibilizar, infelizmente. A gente começou realmente o piloto para... Ainda vai ser definida qual metodologia, qual tipo de dado geoespacial que vai ser empregado para a delimitação dessas áreas. Para vocês terem uma ideia, o DENIT tem um prazo de 20 anos para fazer isso. Então, talvez demore um pouquinho mais. Infelizmente, essa é uma provocação mesmo. Como a gente falou, o Luiz falou, eu comentei, nós somos um setor novo. O DENIT, infelizmente, não tinha uma cultura de utilização de dados espaciais. É tudo em papel, tabela, planilha. O pessoal que trabalha mesmo com o SNV, eu sou da outra parte, do outro núcleo lá do nosso setor, eles têm uma dificuldade enorme porque esse dado não é uniforme, ele passa por várias edições, nunca as coisas batem, então é uma dificuldade tremenda. Então, a gente está começando a fazer uma organização para isso ficar mais homogêneo. Então, talvez leve um tempinho ainda, né, Luiz? Eu queria falar que a gente tem muitos dados, mas não tem uma certa padronização, esse é o maior problema. Então, é difícil você disponibilizar um pacote de dados sem um padrão. E, como eu falei no começo da palestra também, estamos buscando consolidar bancos de dados, inclusive não temos todas as nossas informações em bancos de dados ainda, são muitas, incluindo papel mesmo, ou planilha em computador, e cada coordenação, a conversa entre elas não é tão, não acontece sempre assim, então, às vezes, o mesmo dado em duas coordenações, às vezes, falam coisas diferentes. E esse está sendo um problema para a gente também, mas a ideia desse núcleo que foi criado aí é exatamente padronizar todas essas coisas. Mas, por enquanto, vai um tempo, porque o setor de processamento foi criado há três anos e o núcleo há dois meses. Então, vai um tempinho para padronizar tudo ainda. Alguma pergunta? Alexandre Amorim, Agência Nacional de Águas. Antônio, você mostrou os planos de informação que vão te ajudar a delimitar o mapa para favorar a habilidade para você fazer o traçado. Você já chegou a pensar, ou vocês fizeram, qual técnica vocês vão utilizar para fazer essa integração de dados? Sei lá, técnica HP, ou qualquer outra coisa, outra técnica que você utiliza para integrar essas informações, ou não? Em que sentido você diz? Eu vou puxar aqui da minha área de geologia, por exemplo. A gente trabalhou muito com a técnica orientada pelos dados, que é peso de evidência, mas você tem a técnica que você pode integrar os dados utilizando a informação do conhecimento. De que cada um daqueles planos de informação você vai ter um peso para você integrar isso daí. Aí, no final, você mostrou quais eram os planos de informação que seriam levados em conta, mas aí você não apresentou um dado final de como seria o traçado, onde seria feito isso daí. Não sei se você pode falar. É o seguinte, eu não quis mostrar, para não fugir muito do tema do seminário, mas, na verdade, tudo isso que eu mostrei em termos de plano de informação, e que a gente tenta utilizar as ferramentas livres para extração, é para alimentar o sistema de extração. É o cara mesmo que faz a definição dos alinhamentos, com base nas minhas análises posteriores, considerando o custo de construção, a geometria resultante, porque tudo isso é gerado por esse sistema. Só que esse sistema, eu acho que eu comentei, ele não é um sistema livre, ele é uma solução exclusiva, aliás. E eu não quis mostrar, até para não fugir muito, mas esses dados que eu tentei mostrar aqui, eles alimentam esse sistema. E esse sistema leva em consideração essas informações para fazer o delineamento dos traçados. Mas aí, no final, obviamente, quando a gente entra com tudo isso, roda a otimização, e você vai ter uma série de traçados possíveis para aquela rodovia em questão. E aí, eu parto para análise, para decidir qual seria o melhor, qual deles, qual conjunto que vai configurar o meu corredor, no caso. Acho que é isso que você perguntou, não sei se eu te respondi. No caso, você usa a solução livre para você gerar essas informações que entrarão como insumos dentro do sistema que você falou, que é... Exatamente. Que é privado. Proprietário. Proprietário. Proprietário exclusivo. É porque tem várias soluções livres que você... Eu não sei exatamente o que esse software faz, mas existem várias soluções livres aí. O pessoal do Spring, o pessoal do INPE está aí, pode até falar melhor, que tem uma série de soluções lá que você pode estar entrando com as informações, você fazer os pesos e tudo, você fazer essa integração também, é uma coisa que é bem interessante. Tá bom? Mais alguém? Quem mais quiser fazer perguntas, se já quiser se aproximar aqui para frente, para a gente não economizar o tempo. Boa tarde. Ontem eu fiz uma pergunta e acabei não tendo aquela expectativa. A gente vê aí que a informação hoje, com a tecnologia está crescendo muito e geralmente é o que acontece hoje, é que cada palestra que a gente ouve, cada um tem um programa, entendeu? Ah, eu sou de tal lugar, meu programa é tal. Sou de tal lugar, meu programa é tal. É como se a gente fosse mais criança. Ah, meu carrinho é mais potente que eu sei, eu sei se lasca. Então, assim, eu quero saber, porque quando a gente pega uma unidade de conservação para tomar conta, às vezes tem alguma coisa que falta, que algum órgão poderia já ter feito um georreferenciamento daquela área e poderia estar compartilhando aquele dado. Principalmente a gente da área de unidade de conservação ambiental, são alguns órgãos que, como se fossem irmão novo, não se falam, entendeu? É um negócio muito complicado. Às vezes eu tenho um dado ali para passar, outra pessoa, ah, cara, eu estou aqui, mas espera aí que eu vou te passar. E dá 20 anos, nunca te passa, entendeu? Então, assim, eu queria saber se tem como, dentro dessa plataforma que a gente trabalha, que é o georreferenciamento, se teria como criar um programa ou um site exclusivo que fosse alimentado com aquelas bases mesmo, reais, para que a gente tivesse acesso a todo mundo, já que não existe um programa formal para todos, que, pelo que eu vejo, cada um quer ter o seu programa específico, entendeu? Amanhã vai ter uma palestra exatamente sobre isso, que é a Infraestrutura Nacional sobre Dados Espaciais, mas se alguns colegas quiserem comentar. Isso existe, e o número do decreto estava correto no seu slide, era 6666, a gente fala que é o decreto demoníaco, mas... Cabalístico o número, ele. Mas, então, existe, foi criado por decreto a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que centraliza todos esses dados para serem compartilhados, só respondendo a pergunta do colega. Boa tarde, meu nome é Diego, e é mais uma contribuição, continuando o que o Alexandre falou, por exemplo, no I3G, eu tenho uma solução para cálculo de melhor caminho, melhor traçado, em cima de uma superfície de custo. Então, uma vez que você gera a sua superfície de custo, e você suba com ela, você consegue calcular o seu traçado. Mas você tem que calcular, você tem que gerar a superfície de custo primeiro. Eu acho que você já fez uma grande parte a gerar todos os planos de informação, integrar eles, enfim, gerando superfície, e depois usar. Enfim, tem uma ferramenta livre já para isso. Cujo pai da ferramenta fará uma apresentação, que é o Edmar Moretti, não sei se ele está aí, não sei se é hoje ou se é amanhã também. Para o pessoal do DENIT, você mostrou o uso dos utilitários da GEDAL. E aí, em duas vezes, você tinha que fazer a eliminação de polígonos, depois, manualmente. Aí eu queria te falar que nem tudo está perdido. A gente trabalhou nisso, e fizemos essa parte. Exatamente isso. A gente remove, em raster, os polígonos menores da área de limites que você deseja. E a dúvida era essa. Você trabalha... Esses polígonos que você tem que excluir é por base em área, ou tem uma outra informação que você tem que verificar manualmente? Obviamente, a gente pode partir para essa opção também. Fazer a eliminação antes da poligonização. Como esse foi, basicamente, um projeto inicial, eu não pensei nessa parte. A gente fez a edição manual mesmo. Mas pode ser que seja feito dessa forma. Mas o critério é somente área? O critério é área. Ok. Depois a gente vai mostrar mais coisas para vocês amanhã. O cookbook da GEDAL mostra bem isso aí. É mais para estudar. A situação dele foi tão trágica, todo mundo perguntando. E mostrar que está todo mundo junto, fazendo o governo. É isso aí, né? As sugestões são sempre bem-vindas. Boa tarde, Felipe, aqui da DILIC, do IBAMA. Pergunta para o Rodrigo. A partir da experiência que você teve com o Dinâmica, um dos questionamentos que se faz a modelos espaciais é sobre a subjetividade deles. O que está ali por trás? Como é que foi o processamento deles e tal? Você comentou que foi um resultado de uma nota técnica aqui no IBAMA. E eu queria saber como é que foi a disponibilização dessas informações. Como é que foi o processamento das dados? Como é que você teve que disponibilizar ou não disponibilizou? Até para saber como que a gente pode fazer, vai fazer, se porventura a gente trouxer para a DILIC uma ideia como essa e tal. Não, eu não disponibilizei, eu respondi uma nota técnica que fazia parte lá do meu plano individual de trabalho anual. Respondi essa nota técnica, enderecei para a Diretoria de Proteção Ambiental. Agora, se você quiser as informações, os dados e tal, a gente pode te passar, você pode consultar a nota técnica, ela foi feita em 2015, se não me engano, no final de 2015, mentira, no início de 2015, e está disponível. Agora, mais informações, a gente pode conversar aqui, pode mostrar lá e tal, como foi a construção mesmo detalhadamente, porque aqui só foi um esboço dessa construção, que é um pouco mais complexo, mas estamos disponíveis aí. Infelizmente, acabou virando um documento que está não disponível a todos por enquanto. Só comentar a respeito, a resposta para a sua pergunta é a implementação de uma plataforma de gestão do conhecimento, coisa que foi implementada recentemente no Ministério do Ambiente, que é o Biosfera, que a gente ainda não tem aqui no Ibama. Mas isso é algo que todas as instituições, sejam quais for, da iniciativa privada, precisam ter, para justamente esse tipo de conhecimento que foi produzido ali, não fique enclausurado, que ele seja disponibilizado, que outras pessoas tenham acesso e não tenham que repetir o caminho que já foi feito, que elas possam trilhar por uma trilha que já está aberta. É uma questão muito mais de gestão do que qualquer outra coisa, mas eu acredito que um dia a gente chegar lá, se o Ministério já tem, isso deve ser replicado pelo Ibama. Mais alguém? Mais nenhuma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário, Rodrigo, a respeito do slide 42. A respeito do slide 42. A questão, às vezes, é lógico, a gente tem que saber o que a gente está perguntando, mas, sobretudo no serviço público, muitas vezes, quem está perguntando? Para um usuário, a mesma pergunta, do ponto de vista de um usuário ou de um gestor, a resposta pode ser completamente diferente. Então, no âmbito desse seminário, se a pergunta é, do ponto de vista de um gestor, eu devo investir, sei lá, um milhão de reais, na aquisição de licenças, ou eu devo investir na capacitação do meu pessoal da casa, ou eu devo investir na contratação para o desenvolvimento de uma aplicação que seja voltada para resolver os problemas da casa. Do ponto de vista de um gestor, a resposta é uma. Do ponto de vista do usuário, a resposta pode ser completamente outra. O usuário, muitas vezes, quer resolver o problema independente da ferramenta. Então, além de qual é a pergunta, é, sobretudo no serviço público, quem está perguntando? A gente, então, vai fazer um intervalo, são 3h50, a gente volta 4h15, e com a apresentação do professor Clodovil Davis, em breve.